Hoje é dia de bagaceira, de chamar a galera, cair na bebedeira Hoje é dia de comer água, balançar a rabadinha, de fazer besteira Chama todos que o tatim, pra fazer a putaria, hoje é rei do piseiro, dia de fazer o dia Dia de virar o lito, de beijar, fazer amor, bota a banda e estouro pra tocar Que bailaba para a cerca, como em batia, en la bicicleta Hoje é dia de bagaceira De chamar a galera, cair na bebedeira Hoje é dia de comer água Balançar a rabadinha, de fazer besteira Chama todos com tatinho, pra fazer a putaria Hoje é revo do piseiro, dia de fazer o dia Dia de virar o lito, de beijar, fazer amor Bota a banda e estouro pra tocar, chama! Beba e lava pra nascida Vamo na batinha, ela lhe contega Beba e lava pra nascida Vamo na batinha, ela lhe contega Beba e lava pra nascida Vamo na batinha, ela lhe contega Vamo na batinha, ela lhe contiga Vamo na batinha, ela lhe monta